Oi minha gente, mais um vídeo aqui no canal pra vocês. No vídeo de hoje eu vim fazer um tratamento, esse é o antes do cabelo. Hoje, gente, foi muito corrido pra mim, então eu não consegui gravar o passo a passo direitinho, mas eu vou deixando tudo aí. A foto do antes, né, que eu não filmei o antes, mas aí eu já vou começar o procedimento. É uma cauterização que eu vou fazer, vocês aqui eu acho que já sabem mais ou menos como é que eu faço. Se você não sabe, tem um vídeo aqui recente, eu vou deixar o link aqui na descrição pra você ver o passo a passo direitinho como eu faço. Porque aqui nesse vídeo eu vim mais tirar uma dúvida de umas seguidoras, porque como eu posto muito vídeo de progressiva, muitas meninas me perguntam como tratar o cabelo depois de uma progressiva, o que usar em um cabelo depois de uma progressiva. Essa cliente fez progressiva no mês de setembro, ela sempre faz e depois que ela faz, ela faz uma cauterização. Então, ela tá vindo agora fazer essa cauterização porque ela precisou parar pra fazer uma cirurgia, por isso que ela não veio antes. Mas o essencial, com um mês que você faz progressiva, um mês, você dá uma cauterização. Porque o cabelo com progressiva, ele tem tendência a cair, a quebrar por muita facilidade. Então, você deu uma química, você vem com um mês e já dá um tratamento pra evitar esse tipo de coisa. Como ela já veio com dois meses, ela já tava sentindo uma queda, mas assim que a gente termina o tratamento, já vê uma diferença muito grande, muito grande mesmo. Então, vamos lá. Assim que você termina uma progressiva, você vai fazer uma cauterização com um mês. Mas, muito importante que você hidrate o seu cabelo toda semana, gente. Se você não puder, se tiver algum imprevisto e você furar uma semana, não tem problema. Mas, é muito importante que vocês hidratem sempre o cabelo. Nutrição é um passo muito importante também. Depois de uma progressiva, é importante você fazer nutrição, porque o seu cabelo passa por um procedimento químico muito quente. Então, se você conseguir colocar em dias um cronograma capilar pra fazer uma nutrição, sempre é muito importante. Produtos que você pode usar. Eu sempre recomendo pra minhas clientes produtos profissionais. Não é sempre que elas podem comprar. Então, um shampoo assim, de mercado, que eu gosto muito, é o Euseve. Ele tem, a linha da Euseve tem uma linha especial só pra quem usa química. Então, se você encontrar esse, é o que eu recomendo pra você usar. Aí, eu já tô finalizando o cabelo, já fiz a hidratação. Mas, como vocês perceberam, eu tive muita parte dos vídeos cortada. Mas, eu vou deixar o link aqui do passo a passo da cauterização pra vocês verem. E aí, gente? E esse foi o vídeo de hoje. Se você ficou com alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Eu espero que eu tenha respondido a dúvida da menina que me perguntou. E, se você tem mais alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito. Deixa o seu like aqui no vídeo. E, é isso aí. Depois que eu sequei o cabelo dela, eu apliquei o último passo da cauterização. Eu escovei, né? Só que, esqueci de filmar o resultado final. Ela foi embora. Então, eu pedi pra ela mandar o vídeo de casa pra mim. E ela mandou. Eu espero que vocês gostem, gente, do resultado. E, é isso aí. Me digam o que vocês acharam. Comente aqui embaixo o que vocês acharam desse cabelo. Me siga lá no Instagram. Um beijo e até o próximo vídeo. E, é isso aí.